Fala, pessoal! Vamos falar aqui um pouco sobre essa questão de homossexualidade, homoafetividade, tirar algumas pressões das costas das pessoas que têm afastado gente da igreja, que têm afastado gente até do Senhor. Que é supor que a conversão de um homossexual tira dele seus instintos e impulsos homoafetivos. Assim como nós, heterossexuais, ao convertermos a Cristo, os nossos instintos não são anulados. Eu sou pai de três filhos, casado com a Keila, minha esposa, e não deixei de gostar de mulher, nem admirar a beleza de cada uma delas. E se eu negar o governo do Espírito Santo na minha vida, eu deixarei que as minhas emoções viajem. Como Jesus Cristo disse, que a graça de Deus não só agora punia o adutério efetivo, concretizado, a graça de Deus em Jesus afirma que o adutério emocional já é pecado. Hoje mesmo tive a experiência, estava almoçando no restaurante, entrou uma mulher que eu disse, misericórdia, que mulher! Se eu olhar a segunda vez, eu encurro nisso. Se eu deixar que as minhas emoções viajem naquela tentação, naquele estímulo ao meu instinto, estarei pecando. Se eu, sendo cristão, sendo pastor, ao ser santificado, santo em Jesus Cristo, não tenho meus instintos anulados, por que eu tenho que colocar esse nível de pressão na vida dos meus irmãos que viveram na prática do pecado, da homossexualidade? É muito fácil, é uma fé barata. Ó Deus, eu te amo, tu me converteu e eu não quero mais ser tentado pelo pecado, eu quero que os meus instintos morram, eu não quero mais pensar nisso. Ó Deus, eu quero perdoar aquela pessoa, mas eu não quero mais que doa em mim o que ela fez. Não, irmão, que fé fácil é essa? Que fé, sei lá, estranha é essa? Não, isso não é santidade. Santidade é a escolha diária que você faz no chão da vida para a glória de Deus. Então, os nossos irmãos que viveram na homossexualidade precisam viver um estilo de vida doxológico. O que eu quero dizer com isso? É uma vida pautada de maneira cotidiana em escolhas que exaltam a Deus e a sua glória. Então, diante de uma situação, eu vou ter que tomar escolhas morais e éticas que exaltem o meu Senhor. Então, é muito fácil, tem uma fé que anula os meus instintos? Então, deixa eu falar algo para você. Talvez e bem provavelmente, se você viver a prática da homossexualidade, você vai ter que lidar para sempre. Até você morrer ou até Jesus voltar com seus instintos, seus estímulos, seus impulsos, a configuração mental, emocional, sexual, física, fisiológica que você teve na prática do seu pecado. Não vai sair daí. Qual que é a maturidade? De entender que a sua vida, as suas escolhas, os seus instintos precisam ser governados pelo Espírito Santo e para a glória de Deus. Não tem uma fé fácil. Todos os dias nós temos que tomar escolhas difíceis que exaltem o nosso Senhor. E nós não podemos, de maneira hipócrita, como os fariseus. Se esse fardo eu não tenho sobre mim, por que eu estou colocando sobre o outro? Então, se eu mesmo continuo gostando e seduzido por mulheres e tenho que tomar uma decisão pautada na glória de Deus, por que eu vou impor isso aos irmãos? Então, isso tem pressionado as pessoas, enlouquecido elas, como se houvesse algum tipo de cura gay. Que a conversão curasse quem viveu na prática da homossexualidade. Não, não há cura. Há arrependimento em uma vida centrada na glória de Deus, governada pelo Espírito Santo. É isso. E a gente não pode trazer essa pressão. Nós temos que discipular as pessoas de maneira honesta, de maneira bíblica. Assim como a gente vai administrar o irmão que cometeu um adultério, administrá-lo no discipulado, a gente vai administrar o irmão que tem ainda instintos e impulsos homossexuais ou homoafetivos aguçados. E trazer essa boa notícia é libertadora. Porque às vezes o irmão até casou, até constituiu uma família, tem filhos, mas porque pensa, porque sente, porque é estimulado, a nossa religiosidade diz que ele não se converteu. Não, isso é mentira. Ele é convertido, ele ama a Deus, ele é santo, mas não há santidade sem luta, não há santidade sem guerra, não há santidade fácil. Não é assim. Ai, nasci de novo e meus instintos morreram. Não, são escolhas diárias que exaltam a Deus. Que o Senhor nos abençoe.